Olá, você que adentrou o nosso canal Teologia Curiosa. Trago a vocês hoje aqui um vídeo sobre o nosso Brasil, um vídeo de curiosidades. Primeiramente, você sabia qual o nome dado pelos indígenas ao nosso Brasil? Antes de o Pedro Alves Cabral adentrar a nossa terra, era se chamado Pindorama pelos indígenas. E após o Brasil ser colonizado, nós tivemos o primeiro nome. Sim, o primeiro nome foi dado de Ilha Veracruz. E depois nós tivemos mais sete nomes. Foram então, depois de Pindorama, oito nomes. Tivemos entre eles o primeiro que foi Ilha de Veracruz. Depois tivemos Terra Nova, tivemos Terra de Veracruz. E finalmente, em 1527, então, foi dado o nome Brasil. E em 1530 tivemos o Brasil Colônia. E no período de 1530 a 1822, então, foi esse período de Brasil Colônia. E em 1822, após Dom Pedro então dar o grito da independência, em 1822, nós tivemos o Brasil Império. E no período de Brasil Império foi de 1822 a 1889, onde houve então a Proclamação da República por Deodoro da Fonseca. Então, surge o período de Brasil República. Esse período foi então de 1889 a 1930. Brasil República. Essa é um pouco da história do nosso Brasil. Eu agradeço a você e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto